1, 2, 3, foi! 1, 2, 3, 4, 1, 2, mi, 4, 3, é, pausa, 1, 2, 3, faça a lista! O Fuzinho tá detonando, ó, oito anos na batera, 14 anos no baixo, 10 anos no violão, 10 anos no teclado, 70 anos de profissão, ó, os pais corujas aqui, ó, larga isso, bicho, anjos e surdos, parceira!